Oce tudo! Olha aí, olha aí! Bom dia! Bom dia, parceiro. Acabei de acordar, acredita? Claro. Tu acredita que eu acabei de acordar? Eu acabei de acordar, óbvio. Tu acredita que eu acabei de acordar? Tu acredita mesmo? Óbvio, eu acredito. Dormi assim mesmo de calça, problema? Meu pijama, eu sempre durmo de calça. Asadinhas aí, meu. Oi? Isso, RJ, mandou 10 reais. O Inter mandou 3 mil chamando pra fazer uma festinha aí. E ver se ninguém deu ideia. E assim, pra lá, faz a sua cueca. Manda assim, o que a gente faz? O olho tá vermelho? Manda 10 da que a gente fazia. Sempre que eu acordo, o olho fica assim. Manda, o Inter manda tudo, dá pra ele fazer. Sempre que eu acordo, o olho fica vermelho assim. O olho tá vermelho, meu. Ô, curiga, você vai te parar lá. É o que eu tô perdendo a atenção, tá todo. Ô, Jássio, deixa eu falar o que eu te mando. O Bruno mandou 10 reais. E o Neymar, nada ainda? Tá bom, velho. Tá bom, tá jovem. Tô muito tigre, tranquão. Tiguinho, essa carro tem que sair. Puta, você não dormiu, o senhor tem que sair. Rony Santos mandou 10 reais. Ai, 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 ai. Não, não, não. Chama a câmera não. Vai ser resolvido já, já. Chama a câmera não. Eu puxo aqui, mano, porque eu cheguei, né, pra dormir no meu lugar, não tinha nada lá. Tinha nem o coxão, roubaram, o coxão do meu lugar mora. Não, mas no chão. É, mas no chão? Ô, Jássio, no chão, eu sou cachorro. Não, não é certo, não. Não, 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 não. Não deixe você entrar com as pessoas com o dinheiro que você quer frequentar. Eu vou arrumar o último e eu preciso saber da imprenção de cada hora. Bom dia. Alguém manda aí o vídeo de um moleque que ele tem aí. O vídeo do Curitiba. Só que já não eu mastei, mano. Manda um salve pra galera aqui. O Jeff Bala tomar um banho aí, mano. Tá fedendo. Eita, Jeff. Tem que tomar banho mesmo. Tem que tomar banho também, mulher. Também. Vou ter meu amor. Caralho, olha o meu pé, porra Cafézinho reforçado, hein? Ô, Coringa, olha o que eu falo pra você, cara O café é reforçado mesmo, aqui é estrutura, né? Se precisar de qualquer coisa, pode ficar comigo, fechou? Luiz Ren, Pacheco, mandou 10 reais Salve, Coringa, meu nome é Luiz Ren, tenho 17 anos e ainda sou rígido Me ajuda a perder o cabaço Irmão, mas é que eu te ajudo? Com cerca, matei o mano, não tem 10 reais, 10 reais Lá ele, lá ele Direi na porra da primeira vez do mano, 10 reais Tá caro, ele tá caro É o cara que pega, mano, é grande, mano, é velho Que eu curar, eu não para de mandar, é velho E a cara se não tava com esse dia, ela me pegou E chegou, eu vou mandar pensar, ela não chega a grana Não adiantar, pobre Obrigado, você falou dos copos? Olha, rapaz, isso aí, 5 reais. Tu acha que é para pagar o primeiro do que da Porsche? Pô, tu tá vendendo a Porsche. É o João Frango, velho. Não parece? Rapaziada, a gente tem que ir uma parada dos clipadores aí, mano. Da semana aí, os caras que se desempenharem melhor. A gente vai dar um bom. Laude Cracolândia mandou 10 reais. Bora, Laude Cracolândia, menineu, salve pra mim aí. Aquele sorriso de quem mamou o Jeff. Vai fora, irmão. Antes o João me mandou 10 reais. Salve, Laude Cracolândia, vai transmitir o jogo do Edric e amanhã. De palhaçadinha, cara. Fiquel me mandou 10 reais. Twitch FDP não deixou pagar o sub com o Pix. Rapaziada, fala o seguinte. Manda o Live Pix, que automaticamente você manda mensagem pra avisar a gente. Fala, Corina. Tudo bom, mano? Beleza, bom dia. Lembra de mim? O cara que pulou a janela no dia que você mandou, falou que o Neymar tá na live? É, então. Vou neutralizar, meu parceiro. Tô aqui com o braço quebrado, machuquei minha perna, tô todo esquerrado e você aí tomando café na hora do meu almoço. E aí? E agora como é que eu fico? Tô aqui, né? Ficou fudido, né? Ficou fudido, mas fiquei assistindo aí que durante esse dia a gente vai ensinar algumas coisas. Com o braço quebrado, né, parceiro? O cara pulou da janela que eu dei mais no meio, mas eu tô brincando. Ele demandou 10 reais. Quem tá precisando atualizar a régua aí, fala aí. Deu! Opa! Olha a minha barba! Opa! Na hora de atualizar sua régua também. Boa noite! Esse aqui é novo, né? Tá de novo agora, né? Ele é o personagem novo. Ele é o personagem novo no Divertidamente. É? É o novo é a nova emoção. Mas então... Ô, te apresenta aí, né? Você chegou aí e se falou. Não, eu cheguei. Tu vai se encarar a hora. Não, 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 não. A gente tem que mandar passar. O que eu já pago lá, apagava. Qual foi? Qual foi? Tá fazendo a moeda? Digo mais. Obrigado, quer brigar, hein, caralho. Fudeu. 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 Digo mais. Já pago no ar. Não, não, não. 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 E no ofício eu mando R$10,00. E aí, Laude Toringa? Mano, sua energia é contagiosa. Essa tatuagem é braba, hein? Todo mundo que tá assistindo. Continua brilhando. Ah, é? Resolve aí, resolve aí. Aqui todo mundo é unido. Você não quer fazer na mão com o Guilherme, não? Não, não sei. Ah, tá. Foi mal. Perdi a linha, né? É, bateu bala. E aí, à toa. À toa. Aí, ó. Falei, maneirão. Correndo, correto. Falei, vela lá. Falei, vela, vela, vela. O Zizão, falou pelos dois meses. O Prime, Zizão. Vou tomar banho, mano. É essa aqui? É porque lá fora tá mais claro. Se gravar assim, muda, ó. Mano, eu quero ver o seu clipe, meu baque. Eu não vi ainda, mano. O que? Não é coringa, nós tamo na escola vendo tua live. Manda o dinheiro do pão aí. As 10 e ao que eu tô mandando aí é do pão. Manda de volta aí pra mim. Manda o baque tomar no cu. Eu tô brincando. Eu te amo o baque. Turzinha, meu caralho. Alguém, ele tinha que ofender na viada. Pô, não. Porra, fala aí, meu chefe. Laude Lapiseira mandou 10 reais. Salve, Laude Lapiseira. Manda salve pra Ibirte e Belo Horizonte. E a última coisa, sua mãe e nossa. Ih... Pô. É que aqui tem academia, né? É. Pai, não é. Como que não seja só na minha? Já te amarei. Já te amarei hoje. Foi também, Fini? Fini, foi também? Hoje? Paladir mudou 10 reais. Com mim, sua energia é demais. Cara, o pôr de um creme, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, pausa no live pitch aí, 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 eu se engane. Não fudeu com live pitch aquela hora que eu estava lá. Doirinha do Jack mandou 10 reais. Jack, seu lindo. Ontem foi muito gostoso, viu? Espero te ver novamente, seu gostoso. Eee, qual foi, Jack? Ele já mandou 10 reais. Olha o rosto que eu acima. Coloca a boca, ela vem brotando no setor e coloca o camarão pra quebrar, ele tava dançando perto da barrageminha. Ha, 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 vai apoiar a câmera, velho. Não, 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 vai dar dançando perto da barrageminha. Sabe esse filho do 934 mandou 10 reais, cadê o Neymar? Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Você é boa, rapaz. Gostou da melancia? Antes? Você vai ver aqui do Neymar, o que coisa que eu falei com o Neymar, ele vai falar isso? Depois a gente fala contigo. Eu falei que ele ficou, a galera ficou cobrando, mano. Pô, os caras é foda também. Mas ele não falou, foi só uma foto, né, também. Ai, o Zé me deu um barra aqui, é muito engraçado. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Ele me salvou, pô, aqui, depois eu te dei de antes. É que eu tava sem sono, tá ligado? Aí ele se fodeu que ele acordou. Tipo assim, eu dei duas manhã de sono pra ele ainda. Eu desci, fiquei lá na resenha, lá embaixo, pô, eu e me quer, ele faz um live, eu aguentando pra esse de pá. Aí eu subi, durou um minuto, ele acordou, ele, caralho, viajou, começou. Você dormiu? Você dormiu? Duas horinhas que foi o tempo que ele desceu com a JBL lá. Ah, a marca é me cura. Nossa, mano, tô ficando dela aqui. Eu gosto assim. Hoje não, dia, 24. Já pode chamar o clube? Mano, acho que é maracujá. Que, cara, de mão. Que é isso? Câmera? Todo sabe do suco, né? É. Tal, tal, viu? Aí quando tu fica assim, botando na minha cara, é porque tá gravando? Sim, quando eu boto na sua cara, é porque tá gravando. Quando tu fica jogando, tu não é a minha cara, é porque tá gravando. Aí, chate, mandei um piscinho pra tu quebrar, não brota na sua cara. Os caras vão botar a música ali, pô. Brota na minha setor, brota na minha setor. Brota na minha setor. Quebrada, vai dar uma quebrada. Põe na cabida do Chupo Moneta. Não baixo, tu é carnalho igual o Chupo Moneta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou manter esse corpo aqui sem frenar, né? Não dá, sem frenar, né? Mano, tá faltando o gago, né? O gago. É verdade. O gago. O gago. O gago. O gago. Aí saiu e subiu. Subiu? Subiu. Subiu? Saiu no banheiro e subiu ele. Puta, lembrou que ele tem que tomar banho dele? Não é que ele é? Mãe, sai no papel de tomar banho aqui. Parece que tá lá fora, filho. Esquece. Muito frio. Tá gelado água? É. Perfeito, perfeito casulo. Falei no meu banho, filho. Que? Falei no meu banho, filho. Estou falando de tomar banho aqui já agora. Falei, né? Mas quer tomar banho, mano? Hã? Essa peça ali, só na boca de todo. Tô querendo. Tô querendo. Tô querendo. É. Mas e o Juca no casulo? Sai nunca mais. Entrou no casco, esquece. Sete dias. Que viagem é a cura. O que está falando? É que ele está entendendo. É que ele está entendendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A estuda em 9, né? Então vamos começar aqui do começo. Vamos. Isso aí é o tamanho da sua ficha? É. Mas você não começou a treinar até hoje, não? Treinei já aqui. Caralho, tá? Tanto sacanagem. Tá se fazendo maluco? O cara tá realizado. Tá se fazendo maluco? Como é? Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Natural. Todo mundo fica incrédulo. Para, para. Cachaça pura mesmo. Dá a voltinha, Matheus. Natural. Busta a torcida, a torcida. Aí, ó. Caralho, não é natural. Não, nem parece que é natural, né? Não, tu tá tomando alguma parada. Duplo brispo de frente. Duplo brispo de frente. Duplo brispo de frente. Tu tomando duas semanas só, cachaça. Tu já fica maluco com essa pula aqui, meu irmão. Isso aqui é série que eu faço. É de estar, essa pula tava te falando. Mas olha só, isso aqui, né, nem muita alimentação... É a só série. Se tu fizer uma série boa, não é o que eu faço? Já fica assim, já. Já. Sem alimentar. Tem que fazer uma série boa. e se alimentar, tu fica como? Eu me alimento. Eu como hambúrguer. Tu acredita que eu como hambúrguer? Não dá pra gritar. Fui ali ontem, né? Bebi um negocinho que ninguém te viu. Digamos e com menos. Você trabalhou o dia inteiro. O cara gravou o tiktok por semana, né, mano? Tem uma ordem já pagou a semana. Já gravei um tiktok e já tô morto de cansado aqui. Todo suado. Puxa um treino pra mim, Matheus. Vamos, vamos começar na... Puxada aberta. Aham. Dez a quinze repetições. Calha moderada. Com dez segundos de recuperação. Beleza. A série é cinco, se repete cinco vezes. Fichou? Cada vez aumentando peso. Aí fica bom. Calma, né? Nem gravei tiktok. Como é que tá me secando? Nem tô suado. Tá bom. Tá puxado? Ali, ó. Cara, tem um mapa aí. Ali, ó. Ó, puxado. Tem que ter um, né? Puxadão. Olha a puxada aí. De calça jeans, meu irmão. Oi? De calça jeans. Só uma hora de calça jeans. Ah, tá. Estética. Cadê o negocinho pra sentar aqui? Olha aí. Calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que consentar. A gente tem que mandar. Tem que manter o corpo. Tem que manter o corpo. Oi. Oi. Já tá mexendo na casa aí. Oi. Tem que mexer mesmo. Tá errado. Tem até que botar no lugar, né? É verdade. Ó o gago aí. Ó o gago aí. Ó o gago aí. Ó o gago aí. Tá. Tá. Os caras pegam pesado, né? O segredo, currinho, eu vou te falar. Não é peso. É repetição. Entende? Entende? Vai aumentando. Entendeu? Vamos ver. Sacou? Bora. Essa cueca não é minha, não? Oi. Essa cueca tá louco não é minha, não? Era, né? Tava no CPX e ninguém... Olha aí a putaria aí, ó. Ué. Tava no CPX e não pegou pra mim, irmão. Fazer puxado aí. Tava na cueca de um amigo. É. Que que tem? Nós é parceiro. É. Tava no CPX e ninguém... Tu nunca usou a cueca do teu amigo? Caraca, hein? Vocês criticam tudo, hein? Meu Deus do céu, cara. Que coisa chata. Ih, tá leve. Já falo logo. Tu viu que eu encostei? Já viu que tava leve. Sentiu, rapaz. Ah, mas é cinco repetições. Tu vai ter que ir aumentando. Foda-se. Ih, se engano tá live, curinga. Tá liberado. Tá. Mete marco. Quero ver essa repetição. Meu Deus, o do corpo tá um golpe, né? Tá top, mano. Dá pra ver que você tá treinando tem um tempo. Olha o puxado. Ai, caralho. Tá leve. Tá leve. É porque tem que aumentar graduadamente. Alexa, subir peso... Ah, tá leve. Tá leve. Tá leve. Não consigo treinar com pouco peso, irmão. Você acredita? Não consigo. Não consigo. Vai sacando peso aí, velho. A galera quer ver a fatiga. É. E eu fatigo, hein? Vai lá. Vamos beber e... Tá leve ainda, mas eu vou aumentando graduadamente. Sacou? Dois. Acho que o banco tá errado. Caraca, velho. Vai lá, moleque. Vai lá. Agora vai, então. Três. Vamos lá. Quatro. Meu banco. Tá bem. A execução tá top, mano. Seis. Sete. E detalhe que eu não tomei banho, né? Já pego pra ficar fedendo logo. Já tá fedendo aí. Desculpa aí, live. O que é isso? Foi quantas? Alguém tá contando? 9, 10, 10 Vou fazer 15 porque tá leve Vou fazer 15 porque tá leve É porque tem que aumentar o peso na próxima, aumenta o peso Tá bem leve, tá bem leve Já fez umas 40 Então é porque ele vai se fazendo mesmo Ele tem essa, ele não para não Essa é um deles que eu tenho que fazer Ele não para não Tá 98 já É até... Mais alguém vai? Isso aí, tem que tomar com o carro não É que eu me acompanho a porra Tá duido? É, eu preciso desculpar a gente Eu tô com uma pilha Apresenta a galera aí de Arroba Se todo mundo apagado fazer a pilha Porra Mané anho, um anho Ô Matheus Melo Tá meio errado a execução aí Foda-se irmão Não, mas é... Carga moderada e a execução ela tem que ser muito bem feita pra fazer o resultado que eu tenho É... Não, não Tu vai esmagar minha mão aqui tá Esmaga? Eu quero sentir esse movimento aqui ó É? É, pode puxar Trava a escápula, travou a escápula? Trava a escápula Beleza, sobe Solta, prende a escápula A escápula é o que? É aqui ó Joga os ovos pra trás Joga o ovo pra trás aqui ó Assim? 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 Tá perfeito Matheus E pior que nem tá pesado Você acreditou? Aumenta o peso É porque tem que aumentar né? Tem que aumentar o peso Aí pô, fica pica Basta o seu pé Sabe qual é depois disso aqui? Tem que fazer o máximo agora? Depois disso aqui é puxada, triângulo E depois puxada, arremada Tem gente que eu tô falando? Sei Tem puxada, triângulo e arremada aqui? Tem Arremada tem ali ó E triângulo não tem né? O triângulo se vai aqui Ih, então nem vai dar pra fazer Não tem? Não tem Como é que eu vou mais dar? Não, acho que... É mas hoje seu treino já foi bom já Já foi né? Já progrediu Já progrediu Já progrediu Já progrediu né? Já, já Já Então fechou então Acho que vou tomar um banho Já vai lá Tá sentindo bem? Tá sentindo uma dorzinha né? Disposto Disposto Aquela dorzinha normal depois do dano pesado É, cadê? É Aumentou muito a carga Já fez a diferença na força Eu olhei de lado ó, já deu uma... Já deu uma marcada Nas cores Deu Foi a escápula que tá pegando Foi a escápula que tá pegando É, mas falta um triângulo Aí ó Aqui É um triângulo Que formato é esse aqui ó? É um V Aqui só tem um V mano Falta um V É, falta um triângulo É, falta um triângulo Então tá faltando um triângulo aqui Aí nem vai dar mais pra malhar E é isso mano, tem que ver a coisa Ah é? Aqui ó Não tem não mano Não tem? Hã? Não tem Então vamos puxar um triângulo? Não tem Não tem Não, não Não, não Não tem brincando ou não tem? Não tem Claro que eu sei que 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 não tem Ele vai pegar o V Ele vai falar que é o triângulo Não tem não Se liga Vou pegar o V Não, deixa, deixa Deixa Procura o triângulo aí Vamos ver o Lec Tá Lec também faz Obrigado Não, obrigado Não, mano Não tem mais não Tem que procurar legal hein, Rafael Então eu vou tomar banho Vai procurar Procura Vai procurar Procura Já o banho volta aqui que a gente traz Será que você não subiu com ele não? De qualquer jeito mano Será que você não subiu com ele? O triângulo? É Não dá Não dá Não tem como É, está em outro comando também, mas... Falei que me tinha que pegar aqui Ele tá guardado Ele tá tipo Ele vai estar bem aqui Ele é como ele? Ele é um triângulo. Mas que cor que ele é? Que cor que ele é? Ele é prata? É. Com bagulho preto no meio pra segurar. Mano, tipo assim, ele pode estar aqui em algum campo só que no meio desse aqui no aparelho. Que a gente pode não estar vendo. Então nem vai dar pra manhar. É melhor não, né? Não, mas como assim não vai dar pra demarrar? Não precisa ser só dele. Porque não tem o treino. Não, meu treino é essencial, hein? É essencial o treino, né? É. É. Essencial, não tô achando, né? Só ele, mano. O pessoal da live já viu sua camisa? Não sei, acho que não. Vamos mostrar essa camisa aqui? Olha a camisa dele, pessoal da live, ó. Olha essa, olha. Que camisa legal, cara. Você gostou? Eu gosto do Chico Moedas. Ele é um cara maneiro, né? Eu acho ele maneiro pra caramba. Então, ele é um cara do bem, né? Ele é um cara... Gente boa e sim. Gente boa e sim. Gente boa e sim. Ô, Chico Moedas. Ele é seu amigo? Não, digamos... Amigo é um bagulho muito... Conhecido, colega. Eu vejo ele, eu falo com ele. Você fala com ele? Oi, Chico Moedas. Gente boa. Aquele bagulho que ele fez, eu me amarrei. Aquele lá do... Não, na live do Cazé, que ele reagiu a casa. A casa. Quando ele comentou sobre a cozinha. É, sei. Eu achei maneiro. Ele é bom comentar essas coisas. É, ele é bom mesmo, mano. Quando ele fez isso, eu falei, nossa, esse cara... Esse cara. É o Chico Moedas. É o Chico Moedas. Mereceu até a camisa. Sim. Eu acho que tinha que chamar de Chico Reais, né? Porque ele já tá mais do que Moedas. Ah, que isso, mano? Você tá me tirando, né? Que isso, meu doutor? Boa aqui procurando. O cara procurando o triângulo. Mas, tá, um triângulo que eu faço um negócio assim. Agora eu vou fazer. Como é que é o triângulo? Sei lá. Ele é... Outra porra. Ele é verde. Ah, tá. Seria o triângulo. Eu tinha pegado o triângulo verde. Não. Eu tava procurando triângulo até agora. Agora tu achou três. Como é? É? Caralho, achou um bagulho verde. Como é que ele falou? O bagulho é verde. Ele pegou o bagulho verde. Agora tu pode fazer. É, né? Não dá pra fugir do treino assim. É, né? Aí tu não fica parecendo que tá aguentando a desculpa, né? Pô, tu podia ter falado qualquer outra culpa. É bom. Aí já bem que você é da desculpa. Desculpa. Tu já malhou hoje, Fael? Não. É um belo momento pra começar, né? É. Será? Agora todo mundo treinar agora, então? Não. Não? Vai, vai. Eu treinei já. Olha aí meus peso aí, meu. Mas tu pega um... O 7 era do Denel e o 2 era meu. Ah, tá. D, Denel treinou os dois. Você levantava um, 7 e um, 12. Você não tá, né, cara? Você tá. só que, pô, você vai fazer que pouco fiz aqui, mano? Não, é aumentando carga, é cinco repetições É cinco repetições aumentando carga É cinco repetições aumentando carga? É, série é cinco Vai, vamo ver, vamo ver É cinco séries com dez a vinte repetições aumentando a carga Então mais Tu botou muita? Não E depois disso você vai pra qual? Você aumentando, tem mais cinco décimos É, você não falou que é aumentando? Falei, então já começou no máximo Não, você que colocou ali Foi você, rapaz Que isso, mano? No chão? Ih, tá errado Aqui, ó, como é que eu vou fazer o movimento? Nem dá pra malhar, você vai se consertar agora Foi? Só consertar agora Nem vai dar pra malhar Não tem um negócio aqui pra pôr, ó Que isso O pé, né? Deixa eu te mostrar como é que você vai fazer esse movimento aqui Fazer um movimento errado é melhor não treinar, né? É mesmo, pode Vai que dá uma confusão aí Vai, então Ai, ai, ai Ai, 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 ai Caraca, ai … Sentiu? Pô, melhor ele evitar então É, né? Melhor ele evitar também Messi quase, mas não é? Não, eu não, eu não tenho, mãe V autisticos Vou vender a perna Mostra como é que faz aqui, mano Não Primeira gente só coloca um pouco mais de peso aqui, né, ôroro Que isso coal? Quase nada. Que isso, cara? Olha só, são cinco aumentando a carga. Ele botou 80 quilos, mano. Que isso, Rafael? Mano, deu 80 quilos. 90 quilos, filho. Eu pego isso aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. 100 quilos? Pô, não. Mas tá querendo o assunto. Que isso, mano? Virou. Tranquilão. Só você fazer assim, mano. Vem devagar assim, ó. Quero ver ele fazer isso aí na parede. Aí é fácil. Com apoio. Esse aí não é verde, né? Deixa eu fazer que eu passo igual a ele. Nesse tanto de quilos. Que isso, mano? Tem 100 quilos, mano. Tava pegando 30. Não é pra querer me mostrar, não. Tu tava pegando 30, cara. Vai, força! Fácil. 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 Vou aumentar. Mais que isso. Não tem como aumentar mais. Não dá, né? Aí volta com o peixe pendurador. Pode tomar banho. A série de hoje foi pegada. Foi pegada? Vai passar o dia inteiro dolorido, filho. Tu consegue, filho? Tu consegue? Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Fácil. 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 100 quilos, irmão. Não, rapaz. Já foi. Fácil. 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 e aí é o cara é por causa de um corte de lá eu acho que eu fico pendurado isso aqui mano eu tentei não consegui não aqui ó não dá meu irmão eu vou ser jogado pra cima aqui mesmo aqui ó aqui ó isso eu caio bem penduribona vai me largar todinho mano fisioterapia? é, fazer fisioterapia incompreendente pra ter perigo de ninguém mais cair não isso aí é pra ficar zumba né? acho que é zumba é zumba? e aqui a cabeça do bicho de quem? mas mais tarde eu vou treinar de verdade é isso aqui mano bora bora treinar mas no cabo ali ó hoje é dia do pique? hoje é dia do pique? oi? hoje é dia do pique? hoje já foi hoje já foi é pode ser novembro ou lé né? hoje é tarde o arno o ventilador na academia tinha que ser do arno né? arno schwarzenegger é de academia vou zerar essa aqui ó quantos quilos tem aqui? 90 vou zerar essa aqui Faió tem quantos quilos? tem quantos quilos? acho que tem 96 né Faió acho que ela é 100 quilos se eu não me lembro ó 89 e 96 vamos ver se vale 5 tu não consegue vai arrebentar o ligamento caralho Faió tu zera também? oi? tu zera? tem dúvida tenta com a perna Faió acho que o Faió só faz só com uma perna pô que isso mano o cara pegou a máquina com a perna com uma perna mano que bizarro é quantos quilos tem uma perna? 100 quilos mano que isso ó o músculo aqui ó é duro lá ele mano pô pegou mal dança que isso é leal essas máquinas é aí qual que tu não aguenta Faió? que tu não aguenta? é 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 não é há que isso é Essa aqui é a máquina pesada. Essa aí? Essa aqui é pesada pra caramba. Com esses de skate ainda? Eu não puxo ela toda aqui. Passa pra cá. Nossa. Tem banca, né? 96 também. Essa aqui é pesada, olha tudo bem. Se o fahel fizer essa cara pra puxar, isso é maluque, costas? É, é costas. Sentiu? É muito pesada essa aqui. O birão consegue. Dá pra descobrir o que é só pela cara que o fahel faz. O birão consegue. 96, ele tem vibra. 96 fila é 205 vibras. É muito pesada. Mano, eu vou escovar o dente. Eu tomei café e não escovoi o dente. Mano, cadê os caras? Mas cara, tudo é pesado aí. Vou deixar essa câmera aqui por enquanto. Ah, pensar que é melhor subir, né? É. Você vai subir geral? É, o cara não vai treinar agora. É, bota pra subir aí, rapazinho. Não vai não comer uma trilha, né? O que é que vai fazer? Não, não, relaxa. Não, não, relaxa. Ah, não. Deixa eu botar de boa. Eu não consigo nada. Vai, velho. Quando eu treino sem comer, eu comei meu pico. Por que você não comeu? Não, eu comi, mas tipo assim. Não é quando eu não come reforçado. Quando eu ir pra academia, eu não vou reforçado. Pelo mundo. Pelo mundo. Pelo mundo. Eu sou um menino ruim. Pá com ele. Pelo mundo levado. Eu sou ruim pra comer. Pelo mundo levado. Pelo mundo. Pelo mundo. Pá com ele. Pá e lembro. Pá na segunda. Pá não que faciな nada. Como é que eu ia ter em produzida? Como? Pá com ele. Mano, não acreditaram, velho. Deixa eu mandar ali pra live que eles foram na live. Ô, Fael. Não tô indo, Fael. Lógico. Ô, Fael. Ô, tá ganhando hoje daqui, a casa dela? Não. Dá pra ir a pé? Não. Dá. Chega lá amanhã. Mandei um vídeo no seu desconto, gente, pede esse cara pra rodar na live como é que o Deda entrou hoje em casa. Tem que comprar o... É porque tá bem caixadinho, hein? Se você se garantir pra tirar ele, eu tenho que ir lá deixar a bolsa de casa porque ela vai com ele. O homem tem que autorizar, né? Autoriza? Você pode, claro. Mas e você vai conseguir tirar? Porque ele tá bem caixado. Vamos ver, não. Vamos lá, Bidão. Vamos lá? Vamos. Onde você vai? Lá vai apanhar. Ô, leva um celular e... Esse que eu balei, pute o RL. Tá. Vai, vai, vai. Deixa eu ver se ele vai conseguir dar o carro. Cadê a faca? Eu vou banhar. Qualquer coisa do vídeo. Ah, pode tirar. Aí, faz o vídeo. É muito difícil, mano. É só colocar seu nome aí, você coloca o seu nome aí, você coloca o seu nome aí, você faz o nome que ele faz. E aí, vai para aí, tem quantos de câmera eu traço. Aí, você coloca o seu nome. Ai! Eu fechei ele. Legal. Claro. E a chave? Cadê o carro aí, ô, pio? Cadê a chave? É uma coisa que acontece. Aí, tipo, eu coloco, eu entrar, já vai pra cá. Ou ele tem que mudar lá. Se eu transmite aí, aí aparece para ele dar, você consegue usar a sua câmera, tá ligado? É verdade. O que é o outro que tiver, velho? E aí, você que vai usar ainda? Eu trouxe. Irmão, vai em algum lugar. Você comprou igual a minha? Não, a minha é outra. É só... A minha é do Marlos Morales, pai. Ô, Gardo, tá gostoso? Tá bom, quer? Que isso, mas... Gabi, você acaba agora, mano. Tu fez quase um hambúrguer de queijo, velho. Ô, Birão, deixa com vocês. Deixa com vocês. Nossa, mano, na chave do buga eu não sei se eu entregar para a sua mãe. Tá, cara? Oi? A água da academia, tá gelado? Do quarto da academia, tá? Do quarto onde eu já tô dormindo, tá? Tá vazando lá. Ih, qual foi? Olha onde você colocou a câmera. Que gostoso o pão. Qual foi? Vai ficar gemendo lá mesmo de vagabundo aí, irmão? E aí? O que você tá fazendo aí, cara? Comendo pão. Não pode comer, não? Mas que barulho é isso que você faz? Uai, aqui tá gostoso. E aí? Quem tá na televisão se fodeu. Quem tá na televisão rodou, velho. Olha ele aí, é o Mossoró. Tomar no cu, Miquel. E aí, Miquel? Como é que você tá, meu amor? Vai se fodeu, Miquel. Como é que você tá, Miquel? Só dá doce, pai. Eu tô bem. Tá bem? Você dormiu bem? Dormi, pai? Eu sei. Graças a Deus. É mesmo? Vai colocar a minha rede no celular? Uhum. Vamos lá, tá lá. Ó, vai lá. Tá tomando o cu, câmera. Opa, fodeu, lixo. Oi, câmera. O chat tá pedindo muito você aqui. Tá Robin, Robin, não sei o que. Eu seguro aqui só pra eu limpar a mão, pera aí. Mô, mas como é que tá funcionando aqui, ó? Tem zoom? Não, eu não sei mexer na configuração da câmera, mas, tipo, às vezes joga ela aí. É só um tripé. É só, é só ficar segurando. É só um tripé. Aí, ó. Galera aí. Mancha, tem... Pode, pode. Mano, tem um monte de função aqui atrás, ó. A chaba não sabe nem. Lido. A chaba não sabe nem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O nosso homem é... Vamos ali. Vamos apagar para o Guarujá. Nós estamos dando novo. Guarujá com o filho do barro. Vamos lá. Vamos lá, Jackson. Tem uns casos aí que é do filho americano, né? São vários. Lá em Mossoró também. Tem lá em Mossoró? Tem, tem. É mais ali da parte do Brooklyn. Bem parecido. O que é o bairro de Mossoró? Dos Estados Unidos. Você não falou dos Estados Unidos? A gente falou que é em Mossoró. Então, tem casa parecida com o Brooklyn. Ah, eu entendi. É porque minha interpretação de texto está atrasada. Eu entendi que era... Fortaleça é desse jeito também. Sem muros, sem nada. É só a porta. Olha esse casão aí. É um Golf, Gago. E um R-1200. Não, é um R-1800. Não sei também. É isso. Aí deve fazer... É a R-1200 e a R-1800. Muda um pouquinho. Não. Esse é traseiro. O que é esse parque? Olha esse casão aí. Ah, eu sei. Do lado de Corina preocupa com esse... Bota o sangue aí. Ele não está nem aí para falar a verdade. Opa! Um pouquinho pega mesmo. Ele está pesado. E... Acho que sou eu. Um pouquinho pega mesmo. Dá na velha. Olha o Pio mora aí, ó. Olha aí, ó. A força do Pio. Que termina trair. Você está na oficina. É só a oficina. A gente não tem um carro... E calça. Então, é só a coi. Eu sei que é isso. É, me faz a skate. Meu Deus! Como no condomínio? Nunca viu, não. A pista de skate? Não. Tem... Tem... É andar de skate, tem. Aham. Aí, Miquel. Quadra de futebol, mano. Lé, é, velho. Lé, velho. Obrigado. 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 O que eu uso esse controlio pra jogar? Porque eu esqueci. Ah, é 2K. Ah, é 2K. Tá ligado? Ele joga pra caralho. Ele joga pra caralho. Fica pegando o controlio que tem cheio de botão. Eu não boto um carro, chat Mas tá aqui a câmera? Eu sei Tá arrumado, pô Tá neles Tá arrumado Tá vendo, pô? Que isso, pacorreto? Ele deve ter perdido o celular, celular Podia vir os contatabos geral, né? Esse é bonzão Foi o contatabos